Bom dia, eu tô trabalhando aqui num projeto, tenta fazer um projeto só pra mim, a situação tá difícil e espero mandar pro José Renato, próxima semana. A gente fica pensando aí, nesse mundo aí, a gente fica refletindo o que que tá acontecendo e vejo muita gente desesperada, enquanto eu acordei com pressão alta, acordei de madrugada com uma tremenda dor de cabeça. Desde criança eu vou deitar cedo, a gente que se cria em favela e fica dando bobeira, até mato, então a gente quando é pobre, não tem nada pra fazer, a gente vai pra cama cedo, às vezes pensa bobagem, fica sem fazer nada. O que acontece é que, hoje, adulto, eu tenho um problema genético no coração, a artéria em vez de ser superficial, ela entra, vai lá embaixo, depois sobe. Então, se eu ficar muito tenso, começa a apertar o coração e a pressão sobe. E, de madrugada, tem aquelas mudanças hormonais que também ajudam pra isso. E a gente, hoje, tem muito estresse emocional. A gente tem que lidar com um monte de gente. E, quando a gente começa a assistir um monte de notícias negativas, fica difícil. Quando tu vai lidar com as pessoas, tu começa a sentir um monte de coisas ruim. Tu olha pra pessoa que já visse, e essa pessoa não é boa, a pessoa. Eu comprei uma máquina ali pra roçar lá na chácara, né, que é o pato, a ralva tá muito alta. E o povo que é um dinheirão que, né, então, é fora da realidade. Pior que é fora da realidade. Então, é o seguinte, a máquina tá me ensinando uma outra coisa, né. Tu vai comprar um óleo, o cara te vende por R$8,00 lá no posto de gasolina. Depois, tu vai olhar em casa, tá lá marcado R$6,00. Aí, tu vai na empresa que é designada pra dar assistência técnica pra essa máquina. O cara te vende um óleo, ele te empurra um óleo. Tinha uma outra roçadeira e você pergunta, esse óleo é compatível com essa roçadeira? É, 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 mas eu li na internet que não é, tá. Mas, mesmo assim, eu comprei nas dúvidas. A gente começa a ficar tão duro, né, que eu não acreditei em ninguém. E quebra a cara. Aí, comprei. Me vendeu por R$26,00. Eu tava olhando na internet o óleo da manhã, o óleo é R$21,00. Então, tu fica, assim, desacreditado das pessoas. Tu fica vendo, assim, um monte de coisa, né, que tá acontecendo aí. E fico pensando, será que nós não somos os culpados? Né. Eu já escutei uma vez um homem falando na internet que Aquele, aquela história do Jonas não terminou. Que nós passaremos por três noites de escuridão, segundo o padre Pio. Eu não sou uma pessoa, assim, religiosa, religiosa. Eu rezo em casa. Eu tenho minhas convicções religiosas. Nunca consegui pertencer à igreja nenhuma. Primeiro lugar, quando eu era criança, eu não tinha nem roupa. Pra tirar igreja, né, eles querem roupa, que tu tem uma família organizada, né, né, que tu tem um salário, digamos, pra tirar os 10%. É complicado. Não é complicado. Não é complicado. E é que eu vou trabalhar nesse texto aqui, né, E... 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 Eu vou ter que dar uma volta no supermercado hoje. Uma boa volta no supermercado. Boa volta no supermercado. Certo. Mas eu dei umas voltinhas ontem. Passei lá no instituto. Tá tudo legal. Vamos ver o que que acontece. A gente... Vai ter uma época diferente. Talvez uma época diferente. Pra humanidade inteira. Isso é bom. As pessoas vão começar a descobrir que elas não são nada. Tá aqui que é nada. Tudo é vaidade. Né? Vaidades das vaidades. É só ler Eclesiastes. Eclesiastes. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra todo mundo. E aí e... Vamos ver o que acha que é melhor. Tchau. E...